mesmo, que nem nos meus piores pesadelos. Mas, por causa de comparação, esses programas da UOL bombaram. Bombaram. E o canal, que só falo bem, tá lá no fracasso, largado. Até que alguém pirateou, ele subiu uns 5, 6 programas da UOL e colocou no ar. Pra não ganhar nada, né? Porque não monetiza. Só que eu comecei a aparecer na linha lateral. Começou a te ajudar. O canal existe por causa desse pirateiro. Eu sou totalmente a favor da pirataria. Nós aqui também. E aí o canal começou a bombar. Porra, que legal. E até hoje, muita gente para na rua. Pô, legal que você falou mal, não sei o que. Por causa desses vídeos de 2015, 2016. O canal não fala mal. Mas sou muito conhecido por falar mal, porque quem acessa não tá nem aí. Não vê o que é canal, não vê a figura, o programa. E tudo bem. Esse de 2015, 2016, chegou a falar mal de restaurantes famosos, cara? Foi por isso que repercutiu? Por exemplo, eu cheguei... Foi no auge do Masterchef. Ixi, só arrumou problema com os caras do Masterchef, cara. Porque as pessoas gostam de gente famosa. Daí... Eu fui no... O Jacquin, na época, ele tava sem restaurante. Mas ele precisava de uma consultoria pra um restaurante que chamava Tartar e Co. De Sec Tartar. Daí eu fiz umas brincadeiras. Do tipo... Pô, esse aqui parece um cinzeiro de puteiro, cara. Você não cuida a apresentação. Eu tinha um sec Tartar que era num copo americano. Eu falei, imagina se algum participante coloca um sec Tartar no copo de boteco, cara. Ninguém... São duas regras e duas medidas. Eu peguei a Paula... Comida e entrevista com os três. Pegar a Paula Carosseira de jeito... Falei, poxa, Paula. Você é diferente dos outros, né? Em merchan. Não, todo mundo faz merchan. Não, você não faz merchan de Nespresso, por exemplo. Que é a hora que os três vão lá escolher quem vai sair, quem vai ficar. Você não tá lá. E quando você vai, você pede chá. Você não toma. Ela falou, sim, eu faço mexer só do que eu acredito. Só do que eu consumo. Eu consegui pegar isso dela. Pra um grande público. E eu tretei com o Henrique. É. Até então, a gente se dava razoavelmente bem. Mas o Henrique foi o único que não me deixou à vontade. Não me deixou como eu quisesse. Falei, vou fazer o copinho com o farofa pra você. Tá bom? Quando um pitbull, 100 quilos de músculo, pergunta se tá bom. Isso é irônico. Eu falei, a farofa tá uma delícia. A grande farofa. No jovem, só o acompanhamento, não o condutor. E muita gente não entendeu isso até agora. E na época, ele fazia merchan de uma margarina, quali, sei lá o nome. Eu falei, Henrique, mas margarina entra na tua cozinha? Não, 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 não. Não, não entra, não. Tá bom. Aí fecha a câmera. Internet. Uma câmera e um cara com áudio. Porque era chique. Porque era massa-chefe. Exatamente. Nem microfone melhor tinha. Mas ele tinha toda a liberdade pra falar. Olha, tira isso. Até porque o profissional de televisão é ele. Ele que é o famoso. A gente tá ali meio na cabacice. Na porra louquice. E a internet gosta de clique. Sim. UOL. Com certeza. Daí saiu um outro. Nossa, a UOL adorou isso aí, né? Foi pra Roma. Da UOL. Escrito. Faço merchan, mas margarina não entra na minha cozinha. Nem foi essa a frase. Ah, daí ele ficou pistola. Ficou puto contigo. Comigo. 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 Começou a mandar uns áudios horrorosos. Falei, olha Henrique. Também não gostei. O estrago já tá feito. Mas você tá brigando com a pessoa errada. Sou eu. Não é por mim. Vamos tentar tirar isso? Diminuir o estrago? Daí continuou a pistola. Falou. Você não sabe o que se passa no seu programa? Caralho. Você tem que tomar cuidado. Quando você atravessar a rua. Responder as coisas que você faz. Eu falei. Caralho. Agora você tá sendo menos cortês. Eu tô encerrando essa comunicação agora. Porque é uma ameaça. E daí parei de falar com ele. Paramos de falar. Com o Jacanto chegou a arrumar problema também? Imagina. Não, não, não. O Jacanto, quando a gente gravou... Quando eu gravei o A Deriva, ele tava aqui. Ele foi no estúdio. Foi do lado. O Jacanto... Ah, eu lembro dessa história. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Não, porque assim... Começou a correr aqui no estúdio um boato que vocês se odiavam. Amigo de pinga. Ele tava vestido de pinguim rosa, né? Ele tava, ele tava. O Jacanto é o chefe da Disney, perfeito? Não parece que saiu de um desenho animado? Ah, ele parece o... Não, não, não. Ele parece o Gustô do Ratatouille. Do Ratatouille. É, Zé, é... É, não. Com ele tá tudo certo. Legal. É tranquilo. A Paula amiga. A única treta que teve foi essa com o Henrique. E tudo bem também. Eu já perdi a conta dos lugares onde eu não posso voltar. Mas a boa notícia é que eu não faço a menor questão de voltar. Eu quero que se foda.